Alívio para uns, problema para outros. O Grêmio goleou o Corinthians e desencantou. E o time paulista decepcionou. O começo, bom, foi no mínimo preocupante para os dois lados. Em meia hora de jogo já eram 40 passes errados. E bastou acertar um pouquinho para o jogo mudar, bastante. E quem acertou foi o Grêmio. Passe de Bruno, gol de Christian. Tem o melhor estilo repeteco. Ah, atacante é isso. É isso. Atacante é isso mesmo. Ele de novo. Christian concluiu a jogada de Leanderson. Ganhar no grito ainda era a arma corintiana. De nada adianta se o ataque não funciona. E o time erra lá atrás. Piar proporcionou a jogada do Grêmio. E os 3 a 0 com Bruno. Ruim com 11, pior com 10. Fabinho foi expulso. E o Grêmio fechou o placar com o Fábio Pinto. Que aproveitou o rebote da bela jogada de Marcelinho. A gente parece time de juvenil. A gente toma uns gols que não dá para acreditar. Para contrastar, Alegria tricolor em dobro. É a primeira vitória no Brasileirão. Que custa o fim de um jejum de um mês sem vencer.